A Ivone e eu entramos no baito onde José Carlos está sentado na penumbra de um canto, sozinho. Terá menos de 60 anos, um grande parico na cabeça e poucos metros do baito está o túmulo da mulher, apenas recoberto com folhas de buriti e pouca terra. Assentamos-nos também de frente para ele, dobrando as pernas, enquanto fuma um grosso cigarro enrolado por ele mesmo, com um olhar concentrado, talvez propositalmente baixo. Permanecemos um bom tempo em silêncio, depois ele lhe fala com doçura e respeito, lembrando-lhe o meu dom, visto que o mestre parecia pouco interessado na minha presença. Com estas palavras, o seu físico magro e reto se reanima, como se se tornasse presente, olha-me direto nos olhos, pega um pedacinho de pau com a mão como se fosse um dedo prolongado para a terra e desenha uma linha clara entre ele e eu. Se você é de Roma, diz, está daquele lado, enquanto eu deste outro, por isso seremos sempre prediferentes. Traçando aquela linha que levanta uma pequena nuvem de pó decomposta. Um mau começo, pensou eu preocupado. José Carlos exprime uma face escavada, uma força austeira na postura que vem de uma certa realeza. Talvez deste olhar que olha em geral para baixo, mas que quando se levanta para olhar você é imperioso e definitivo, um olhar que é difícil replicar. Em março, na minha primeira viagem, já tinha me desafiado e impedindo-me de fotografá-lo, enquanto cantava para a festa da nominação. Ele conhece todos os cantos rituais bororos, que são dezenas e dezenas, todos muito complexos musical e ritualmente, e os executa com uma voz rouca que parece sempre à beira da ruptura e que, no entanto, continua a modular-se seguindo o ritual. Posteriormente, de volta a Roma, me dei conta que o disco de vinil me foi dado de presente por uma amiga antropóloga paulista que fazia pesquisa justamente ali, Silvia Calbi Novaes, tantas vezes escutado por mim e também em aula. Tenho como voz solista justamente a sua. Era José Carlos que tinha gravado. E agora me encontro frente a ele, que me impõe a sua autoridade. Só posso permanecer em silêncio, desconcertado. Penso que ele tem muito mais razão do que eu pudesse admitir. Claro, estou convencido de não estar lá por motivos instrumentais e acredito ser profundamente correto não só com a sensibilidade da minha profissionalidade. E, no entanto, as coisas não são tão simples. Ele me classifica como qualquer outro branco, vindo de fora e muito mais de Roma, portanto rico, fazendo-me sentir encerrado numa alteridade, eternamente separada dele. Sinto ser a expressão de uma dicotomia extrema tão indiscutível para ele quanto inaceitável para mim, que sempre a combate... que sempre a combati. Eu não faço parte destes eles, me digo. Estes eles como alteridade que usam uma pessoa como ele ou um ritual como funeral para fazer os próprios negócios. Eles que sempre desprezei e contra os quais lutei. Eles, dos quais sempre estive fora e até por isso a minha carreira universitária foi barrada. No entanto, nisso eu sinto que me põe frente a uma dimensão dicotômica aqui. Mesmo que refutada por mim, para ele tem um sentido claríssimo. Garças e Roma. Ele e eu. Aliás, nós e eles. Uma linha clara traçada sobre areia para separar dois mundos. Eu posso estar lá. Dei uma vaca em dom. Tenho permissão para fazer as fotografias. Mas os campos além da linha são dois e não coincidirão nunca. Esta linha de pó problematiza qualquer hipótese de pesquisa tal como a tinha definido. Penso nos sujeitos como Paulinho, internos à cultura bororo, que queiram interpretar o seu ritual fixando-o com o vídeo. De noite, com frio e as angústias entre a recaída da doença e a questão salisiana, me apareceu o fantasma de Gertz, quando diz que o primeiro intérprete de um ritual é o possuidor da cultura. Por isso, a interpretação está inscrita no desenvolvimento do funeral. Esta proposição, que sempre me pareceu uma virada etnográfica, enquanto se afirma a centralidade subjetiva em sentido gnosiológico do nativo frente à interpretação de segundo grau do antropólogo, agora me parece uma verdadeira banalidade. Aliás, pior. É uma jaula na qual encerrar os bororos, ou os baleneses, que deveriam ter como o único instrumento interpretativo recebido pelo antropólogo só e sempre dançar no funeral, ou apostar na briga de galos. Este paradigma interpretativo continua a ser inscrito numa política cultural continuísta, com a sua matriz colonial e numa divisão do trabalho de tipo industrialista e positivista. Eles, os nativos, se interpretam dançando. Eu, antropólogo, os interpreto escrevendo. Agora me encontro de um tamborouro, que não só se interpreta dentro do ritual dançando ou cantando, mas também fora. Ainda mais, ele me interpreta criticando o meu papel de estrangeiro que quer fazer um negócio, além das minhas intenções subjetivas pesquisando e filmando nos espaços da sua dor, imaginando que o dom de uma vaca possa compensar esta distância. A ideia perfeita de que o ritual contém a sua interpretação é um círculo hermenêutico que só espera ser rompido. Deve ser rompido porque falso, reprodutor de dicotomias, nas quais o poder da escritura e da meta-interpretação, aquela de segundo grau mais densa e rica, isto é, da representação, permanece firmemente na cabeça do antropólogo que toma notas e depois, voltando para casa, escreve. É justamente Goertz, o antropólogo, que foge da polícia para praticar e teorizar a observação participante como chave de abertura metodológica, sobre a participação como chave de abertura para a observação. que se coloca às costas do informador para ter um campo de observação alto e denso. Mas aqui e agora, Paulinho é muito mais que um informador. Desgrudou das suas costas esta tartaruga de antropólogo, possui câmaras digitais de vídeo e, como acontece com qualquer estudante das nossas universidades, ele também pode encontrar um docente digno deste nome que lhe explique os simples procedimentos técnicos para filmar, liberando a sua autonomia através da qual pode inventar montagem e edição. Paulinho, de um informador de um saber não seu, mas codificado por Goertz, que não pode ter como escopo um livro não seu, se transformou em videomaker, que se interpreta representando-se e representando um ritual, e não só vivendo, como em outras vezes. Tudo isso nos fala a respeito do poder da linguagem, a divisão comunicacional do trabalho, o domínio político tradicional ainda presente no contexto pós-colonial, os papéis estruturados, as hierarquias econômicas que se reduzem ao infinito ou se despedaçam. Com Paulinho, ou com o Divino, é praticável a perspectiva de um posicionamento lateral e discreto que favoreça ao máximo qualquer manifestação sua autônoma sobre a própria cultura, e não para afirmar sua autenticidade ou um maior conhecimento só ao olhar interno. Sabemos bem como o olhar estrangeiro às vezes tem a capacidade de entender aspectos percebidos como naturais ou quase insignificantes de quem os vive. Por isso, os dois olhares baseados na diferença entre hetero e autorrepresentação podem multiplicar as possibilidades de compreensão e não restringi-las a um único sujeito. A visão da autorrepresentação, depurada de qualquer essencialismo, autenticidade ou populismo, está dentro de um processo ainda em parte bloqueado através do qual o sujeito, o outro, é visto como quem assume a própria história autônoma daquela história ocidental, que continua a ser ensinada e reivindicada como a única e universal. A história dos bororos não coincide com a história do ocidente, assim como as narrações sobre os bororos não coincidem com as dos antropólogos ou dos salesianos. A verdade da pesquisa, de uma cultura, de um vídeo ou de um ritual, está nas parcialidades mutantes que assumem os pontos de vista de quem foi excluído e de quem favorece o fim da exclusão, realizando uma narração política e cientificamente determinante. Como no cinema, o problema é não só onde colocar a câmera, mas quem escolhe o enquadramento. E esta moldura do enquadramento escolhida nunca será neutra e muito menos objetiva. O olhar que escolhe assume a sua verdade e a mostra reivindicando explicitamente cada angulação. Para mim, a angulação do enquadramento é a metáfora pós-colonial da autorrepresentação. Pergunto-me se José Carlos tem razão, não só contra mim, mas também contra Gertz, e talvez criticando J. Clifford e G. Marcos. Em resposta a esta dúvida, penso que a brutalidade de pedir dinheiro não é reconduzível à clássica teoria do dom, na qual se equipara a minha entrada no fieldwork do funeral com o seu comer e um pouco mais de carne. Aqui também M. Maus morre. E se o estruturalismo antrópico de Lévi-Strauss não funciona, a interpretação de Gertz também é uma tartaruga que pode ser aposentada. A vaca não é um dom pedido e muito menos oferecido por mim. É a simples declaração visível e dramática de que uma linha traçada sobre o pó continua a nos separar e que a crítica à economia política não reside mais. Há tempo. Só nos centros da produção industrial, quanto também naquele seu olhar um pouco opaco e oblíquo, decidido e duro de quem sabe que eu voltarei a Roma e que esta experiência terá me enriquecido em muitos aspectos, as feridas abertas com a chamada descoberta, ou seja, com a conquista da América estão ainda abertas como as suas veias, as veias abertas ou a linha de pó da América Latina. Neste sangue poerento que continua a correr entra em jogo e não se sacrifica. A vaca, dom, troca, preço ou... A queda irresistível das regras antropológicas para outros obscurecidos corações de treva A vaca como preço de entrada não é um dom que requer o escambo. Este é o ponto. O escambo prevê reciprocidade. O preço a unidirecionalidade à vaca é uma linha de pó traçada rigidamente sobre a terra. Por isso, a minha conclusão é clara e perturbadora. A vaca e a linha do pó são dimensões simbólicas parecidas. Também a vaca exprima uma linha irredutível entre formas de poderes ainda presentes nos contextos indígenas, além da minha boa vontade etnográfica ou crítica política. Uma vaca de pó. É isso.